Sim, eu joguei o DBD simulador de namoro e me surpreendi. Definitivamente, não era o que eu tava esperando. Aliás, eu nem sei o que eu tava esperando. O jogo Hook Don't You é um spin-off de DBD que é basicamente um reality show de namoro em formato de trials do DBD. É um pouquinho difícil de explicar, então deixa eu te mostrar. Eita, pleio! Eita, vixe Maria! Que isso, papito? Ele gosta! Gosta! Insira aqui a sonoplastia do Rodrigo Faro, velho. Insira aqui. Eu não gostei tanto dessa aí, não. Aí, eu gosto. Olha como ele tá maromba, velho. Olha como ele tá... Mano, maromba pra caralho. Um dia estranho é uma coisa, mas isso aqui são outros 500. Só lhe resta olhar pra bola e então para essa galera monstruosa. Monstros mesmo. Mas monstros bem gostosinhos. Eita, narrador, você é safado, hein? Você é safado. Que isso, pai, filho de ser casto, da igreja. Não pode isso aqui não, pô. Você recua o pé e dá um chute meio sem jeito na bola de vôlei, que vai quicando pela areia na direção da caçadora. Ela para no meio do caminho. Todo mundo fica te encarando, observando em silêncio o seu papelão. Caralho, passamos vergonha ao vivaço! Meu amigo, velho. Mais uma vez a só. Se você olha pela praia pra aqueles estranhos que agora batem bola de um lado ao outro, alegremente ignorando a sua intrusão em sua praia privada. Não só a gente passou vergonha, como tá sendo ignorado agora, velho. Não tenha medo, Profits. Você nasceu pra isso, caralho. Nada como uma voice creep saindo do mar, né, velho? Oxê, confia. Parece que você estragou o jogo só por aparecer. Caralho, velho. Pai, Fits, é uma desgraça. Eu só quero saber. Posso matar ou não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Eu acho que você tem um quê de fofurinha, viu? Tipo um esquilo ou um urso pardo. Cara, que comentário pica, velho. Quando eu for elogiar alguém, eu vou dizer isso, pô. Você tem um quê de fofurinha? Tipo um esquilo, porra. Um urso pardo. Espectro, se você pudesse ter qualquer superpoder, qual você teria, velho? Superforça, porra. Superforça seria da hora, seria bacana. Você se dava bem. Qual matéria da escola? Acho que matemática. É a única coisa que faz sentido, pensando bem. Me chamou de nerd, filha da... A espírito, qual é o seu emprego dos sonhos? Me vê se trabalhar é god, velho. Qual é o melhor emprego? Não tem emprego. E ter dinheiro. E aí, qual é a boa? Eu sou a espírito. Eu não gosto de muita coisa. É, tem cara mesmo de chatona, velho. Eu também não detesto muita coisa. Não vale esquentar a cabeça. Mas o que eu detesto, eu detesto pra valer. Sabe como é? Chatona, chatona. Insuportável, espírito, velho. Insuportável. Com base nas minhas observações pessoais, a vida não passa de sofrimento. Caralho, velho. Agora eu tô concordando com ela. Fudeu. Meu amigo, eu sou chatão também. Ei, e o nosso jogo de vôlei? Pô, quando ela fala com o machado levantado, eu acho que ela é bem persuasiva. Eu não sei vocês. Que tipo de pessoa quer ser um alvo fácil e mar aberto? É como pedir para sofrer um ataque surpresa de um alce. Ô, caçadora. Mas no mar não tem alce. Caçadora é doidinha das ideias. Piroca das ideias, velho. Ei, você quer uma limonada? Parece que você tá ficando com sede vendo aqueles bumbuns balançando no vôlei. Como assim vendo bumbuns? Eu sou da igreja, pô. Tô olhando bundanado pra assistir no jogo, Claudete. Me respeita. Escolhe logo alguém, por favor. A gente não tem o dia, a noite, a semana, um mês, um ano, uma vida, uma eternidade inteira. O Dwight é ansioso, né? Não tá bem não, Dwight. E quem colocou areia no short daquele cara? Ou seja, tão implicando que o Pai Fits tem uma ereção. É mentira. Não. Não, tem que provar aí no tribunal. Eu costumo ser tão sorrateira que as pessoas quase não me veem. Sorrateira? Olha o tamanho da mulher, velho. Olha o tamanho dos músculos. Que isso? Tá de tinkers? Ah, e quem adivinharia que um cara que joga DBD há vários anos acertaria um skill check? Twist. Errei. Foi só eu falar. Eu não sabia que ia ter outro, pô. Puta, tá piorando. Tá cada vez pior. Tá cada vez pior. Não consigo mais acertar. Não consigo mais acertar. Tenha humildade, boys. Tenha humildade, porque senão vai dar merda. Tá cada vez pior. Aí sim, ó. Quer dizer que todo mundo quer ficar perto de mim e não quer ficar perto dos outros. GG, velho. GG. Me sinto a gostosa do baile. Ele ultrapassa, né? Fodendo. Opa, você tá uma belezinha, Profito. Tá mesmo. Já chegou assim. Atacante. Camisa 10. Meu prato favorito. Caralho. Mas que tal se oferecer pra cortar a Félix? Quer dizer, o jantar. Caralho, a gente tá comendo o Félix. E não é do jeito que a gente queria. Se uma cantiga de diná soviética não der conta do recado, então tem um chá de cogumelos especial que é tira e queda. Isso não é drogas não, né? E o Leão do Proerge, como é que ia ficar? Espere um pouco. Onde estamos? Isso não é, putz? Um daqueles reality shows onde os concorrentes ficam falando com a câmera. Eu acho que hoje foi um ótimo dia. Foi a primeira vez que eu interagi com alguém fora da minha família. Sem causar derramamento de sangue e mortes precoces no meu chalé russo. Mas essa pessoa nova aí, eu quero que continue vivendo bem. Se eu assistir a isso mais tarde e vocês me listarem como Evan, eu mato o cara que escreve as chamadas. É, hoje foi legal. Eu não quero me precipitar nem investir em algo que pode me magoar, então não sei bem. Vocês já sentiam vazio absoluto por dentro? Tipo, eu devo acabar correndo atrás de um relacionamento com um desses cota-assassinos maravilhosos. Mas também sinto que a pessoa com quem eu passo mais tempo aqui é você, narrador. Caralho, eu quero pegar até o narrador. Não, não, pode botar, vai. Um pouco mais, mas... Ah, isso, isso aí sim. Caralho, o que é isso? Qual é a sensação? Intensa. Eu tô com medo de olhar. Por favor, fala alguma coisa pra que eles percebam que você está por perto e consiga ouvir. Vocês estavam bem. Não sei exatamente o que estavam fazendo, mas parecia... Hum, divertido. Você acha que duas pessoas tentando descobrir novos jeitos de se matar numa busca desesperada para infligir uma morte permanente é divertido? Caralho, tá tentando se matar? A gente tem cinco minutos de fogo por dia e passamos esses minutos na esperança de que, se a gente esfaquear um a outro do jeitinho certo, não vai ter mais volta. Caralho, os caras são suicídios aqui. Eu não costumo agir assim, mas eu sonhei com você ontem à noite. Que safadeza. Isso aqui é o meu cantinho... Ele vai me comer? Tô me arrependendo. Você enterra o seu dedo do pé na terra, tentando jogar um charme. Isso aqui é charme, pô. Vacilão, enfiei o meu dedo na areia, peguei micose e ele nem notou, velho. E depois do que parece uma eternidade, ele, enfim, consegue formar uma frase completa. Então, hum, você, hum, quer dizer, o que você veio fazer na ilha? Eu sei lá, pô. Você segue o espectro até um canto das ruínas que ainda não tinha visitado. Ele afasta umas folhas e ramos mortos, revelando uma escotilha no chão. O cara vai me dar o buraco. Brinks abriu a hatch. A gente só precisa... E bem quando eu tava prestes a receber várias informações pelas quais tanto ansiava, Claudete e Duarte fazem outra aparição. Velho, ele parece a equipe Rocket do Pokémon. Caralho, só agora eu percebi que isso aqui é literalmente... O programa vai dar namoro, cara. Não. Bebe isso? Oxi, e nessa pose? Ah, entendi. É só o suco da entidade. O suco satânico da entidade. Bem, já sei no que vou trabalhar hoje à noite, sozinha. Só com os meus pijamas bem reveladores. A caçadora pisca pra você. A bebida tá me deixando meio grogue. Será melhor a gente, tipo, dar o fora daqui? Quem sabe ir direto pra sua cama. Caralho, atacante. Tô falando de micologia. Cogumelo, sabe? Já colhi bastante e sei bem quais são ótimos para uma sopa e quais são ótimos para matar. Vou te mostrar dois cogumelos e você aponta qual é o seguro pra comer. É, parece fácil, né? Se a diarreia não te matar, a falência do fígado com certeza dará conta. Aponta para o que não causa morte imediata se você comer. Isso. Esse é um cantarelo. Tem um sabor bem chique. Que nem alguém que eu conheço. Aposto. Nham, nham. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Você não vai comer não, pô. Sou casado. Última pergunta. Qual que vai me deixar alegre ou qual que vai me fazer gritar? Vomitar até a morte? O lado de alegria é esse aqui? Eu não sei, pô. Ah, foi mal, viu? Esse é um anjo destruidor europeu, Belental. Mas um ou outro cogumelo venenoso já basta pra te botar na cova. Você vai precisar colar em mim pra não botar nada muito letal na boca. Que isso. E agora é hora de eliminar um dos assassinos. Caralho, a gente vai eliminar o primeiro? O caçador tem cara que vai te estrangular no sono se você o eliminar. Mas pelo menos dá pra ver ele chegando. A espírito pode estar em qualquer lugar. Ela flutua, ela some. Difícil acompanhar assim. Se mandar, o espectro é capaz dele chorar. Easy. É bom tomar cuidado ao dormir. E boa sorte no encontro amanhã. Caralho. Olha o que eu ganhei. Que presente maravilhoso. Que delícia. Aprovado pela Claudete. Ai, Claudete safado. Profit, quem você escolhe pra receber essas flores e passar o dia de hoje com você? Ele tem um plano muito top. Ele quer sair da ilha. Ele vai me ajudar a fugir. Não tem como escolher outra pessoa além da espírito. Porque se você me quiser, vai ter que demonstrar. Pô, não tô te dando flores? Eu acho que essa escolha não conta, né? Pô, não contou? Cadê o livre-arbítrio? Pô, não tem como. Vou ter que escolher tu mesmo. É, você. Você se vira pra caçadora. Ela nunca esteve tão atraente. Ela quebra o pescoço da gaivota e enfia em algum lugar debaixo do vestido florido. Provavelmente guardou pro almoço. Enfiou no c... Ela matou a gaivota e enfiou no c... É isso que tá dizendo? Caçadora, escolho você. Quero passar o dia com você pra ver se há possibilidade de um futuro romance. A caçadora ergue as mãos como um urso e corre na sua direção. A princípio, você acha que ela vai te dar um golpe com as mãos gigantes e te matar. Em vez disso, ela te abraça e fica do seu lado. Gorda e seduzida. E acabou de dar a língua pra todos os outros assassinos. Às vezes, cedo a quinta série, é o melhor a se fazer. Você tem que admitir. O ar salgado da sua pele, o som das ondas arrebentando. É uma manhã perfeita. Só você e a caçadora. Eu não tinha andado fora no Trapper e a gente tá no barco dele. Qual é a chance dele vir assassinar a gente? É o caçador. Ele tá gritando pra gente da praia. Olha como ele fica pequenininho daqui. Ai, não entrou no barco. Não tá safe. Seus filhos da mãe, essas cadeiras em que vocês sentaram valem mais que suas vidas. Voltem já pra cá. Se o Trapper tá puto, eu tô feliz. Tem uma coisa pra você. Tá parecendo sua calcinha. A caçadora revela um pacote envolto num avental ensanguentado. Você bate palmas como uma criança de aniversário. A atitude divertida dela contagia você. Cara, eu gosto, eu gosto. Ela é legal, ela é legal. Olha aí, velho. Olha a máscara, pô. Você olha pra caçadora e pelos olhos da máscara, uma onda de emoção toma conta de você. Surge um casal. Oelhos se multiplicam até em forma de máscara. Vamos lá pra minha casa. É o Gustavo Alfaz. Você encontrou o meu objeto brilhante perdido. Muito obrigado. Acho que pode brilhar se a gente lubrificar bastante. Eu acho que ele tá falando de pênis. Caralho, não pode isso não. Quem é isso? Eu sou da igreja. Cara, ele tá dando jogo do ano, né? Foda. Suas mãos agentes. Tem alguma coisa que elas não consigam encontrar? Ih, rapaz. Mãe? A mãe dela? É brincadeira. Uma mulher russa mais velha, muito parecida com a caçadora, está sentada em frente à lareira, aquecendo as suas mãos. A caçadora sorri nervosa. Oi, mamãe. Claudete e Dwight chegaram de repente, como se fosse uma pegadinha. Mas você não esperava esse encontro e incluísse conhecer a mãe dela. Caralho. E agora? Broxô total, né? O cara aí? Ela disse que gostou de nós, boys. Obrigado por ter compartilhado o chá e histórias comigo. Agora me diga, quais são as suas intenções com a minha... Isso quer dizer coelhinha, mas acho que você já adivinhou, né? Você e a caçadora ficam de mão dadas na clareira da floresta. Cois de Claudete observam suas interações de perto. É demais. Eu adorei passear com você, acho. Acho que chegou a hora. É hora de você me chamar pelo meu nome verdadeiro, como minha mãe. Quer me chamar de Ana? Profits, você sabe o que eu gostaria de fazer agora com você sobre o luar? Ler historinhas, ler a bíblia, rezar. Estou me sentindo mais conectado a você do que jamais me senti. E não há nada que eu gostaria mais de fazer do que... Ela está olhando diretamente para o Dwight Claudete. A gente vai matar os dois, não vai? Cortar esses dois idiotas junto com você. Só se for agora, vamos. A minha machadinha está tão afiada quanto o meu amor por você. Vamos ao sangue. Você é... Caralho, matou! Você é a caçadora de estranhos sobreviventes inocentes que só queriam ajudar. Numa cena terrível. Depois de fazer picadinhos sobreviventes, você é a caçadora entreolha-se com expressões maníacas. Que tal voltarmos ao chalé? Adoraria tirar sua roupa de banho e trocar por uma coisa mais ausente. Pensei que você nunca diria isso. Nossa, lá e vai. Ela tirou a roupa de novo, boys. Meu Deus, a gente devia ter matado os caras, não. Se eu soubesse que ela ia tirar a roupa, não dá esse negócio aqui. Porque é a putaria do mais alto nível. Você se be... Nossa, rolou um beijo. Caralho, que isso? E sim, caso esteja se perguntando, parece que ela vai ficar com a máscara de coelha durante os... Falaram S-word. Eu acho que eu não devia ter matado eles, não, velho. Caralho, adicionaram sexo ao Dead by Daylight. Meu Deus do céu. Depois de fazer aquilo, você imagina a mamãe caçadora sorrindo do além. Em seguida, se dá conta de que é nojento imaginá-la depois de ter visto o que você viu e tentar parar de pensar nela. É. Vocês estão ligados que não aconteceu nada, né? Vai-Fits é... É da igreja. Isso aqui é tudo uma ilusão. Certo. E então, caçador, o que acha do novo membro da ilha? É o que o seu coraçãozinho assassino sempre esperou? A caçadora encara você por um momento agonizante. Ela dá um passo na sua direção. Ei, então. Acho que definitivamente tem algo entre a gente. Espera aí. Algo? Sim, algo maravilhoso. Magnetismo animal. Minhas pernas são armadilhas e você é o coelhinho correndo entre as folhagens. Caralho, que conversa é essa? Mas não somos exatamente almas gêmeas, viu? Somos usados, viu? Por isso que você tem que se guardar e se respeitar, não saindo e indo aí. Para blausar qualquer um, pô. Tem que ter um sentimento. Você deve ter sentido ou talvez as outras sensações tenham distraído você. Mas sinto muito. O que eu senti, por mais espetacular que tenha sido, não foi amor. Entendi. Mas isso não precisa ser o fim. Eu adoraria amarrar você no meu porão e ver o que acontece. Eu vou dar o fora nela, boss. É uma oferta legal, mas acho que vou tentar conhecer outras pessoas. Então a minha resposta é não. Valeu. Tarde demais. A caçadora já está amarrando você. Meu Deus, ela amarrou nós, velho. Exatamente como todos os assassinos nessa ilha, a caçadora tem poderes mágicos latentes que permitem que ela quebre todas as regras do espaço e tempo para um efeito dramático. Pode acreditar. Tô fudido. Você nunca vai conhecer o amor verdadeiro da caçadora. Bem, não o amor compartilhado entre as pessoas que se veem como iguais, mas vai receber o tipo de amor que ela sentiu por todos os esqueletos de tamanho infantil no porão dela. Então, meus preciosos assassinos viveram felizes para sempre, como deveriam, aprendendo a se amar em primeiro lugar. Presos num ciclo interminável de tortura projetado por mim. Peraí, acabei de revelar minha verdadeira identidade. Se chegou até aqui, acho que você já sabia que vai ter que jogar de novo para descobrir mais. Até mais, Profits. A gente se vê novamente e novamente e novamente. Da hora. Foram espertos eles. Eu curti o DVD de namoro e o chat também. Em geral, na Twitch rachou o bico, velho. Aparece lá que hoje é programação normal. Link na descrição. Eu duvido você clicar no vídeo que tá na sua tela e não esqueçam da sua água e nem dos seus vegetais. Que eu ouvi de vocês na live mais tarde. E aí E aí